Música Andam falando que nós é caipira Que a nossa onda é montar a cavalo Que a nossa calça é amarrada com imbira Que a nossa valsa é brigar de galo Andam falando que nós é botina Mas nós não gosta de tramóia Nós gosta das meninas Nós é jeca, mas é joia Mas nós não gosta de jiboia Nós gosta das meninas Nós é jeca, mas é joia Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Andam falando que nós é caipira Que nós tem cara de milho de pipoca Que nosso rock é dança catira Que a nossa flauta é feita de taboca Nós gosta de pesca traíra Vê a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Vê a bichinha gemendo na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Andam falando que nós é caipora Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer xuxuxuxu fora Deixa de bestagem Nós nem sabe o português Nós somos é caipira pop Nós entra na chuva e nem moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Nós entra na chuva e nem moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Tira o bicho de pé com canivete Mas já tô na internet Nós é jeca Mas é joia Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Andam falando que nós é caipira Que nós tem cara de milho de pipoca Que o nosso rock é dança catira Que a nossa flauta é feita de taboca Nós gosta de pescar traída Vê a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Vê a bichinha gemendo na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Andam falando que nós é caipora Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer chuchacho fora Deixe diversagem Nós nem sabe o português Nós somos é caipira pop Nós entra na chuva e nem moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Nós entra na chuva e nem moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Tira o bicho que pega o canivete Mas já tô na internet Nós é jeca Mas é joia Se farinha fosse